Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando de Corpus Christi, especificamente Corpus Christi, mas também sobre o Congresso Eucarístico. Falamos sobre um pouco o Ano Eucarístico e estamos recebendo o Padre Roberto Cavalli, que é secretário executivo do Congresso Eucarístico, 17º Congresso Eucarístico, que iremos celebrar no ano que vem. E agora, nesta próxima quinta-feira, iremos viver a solenidade de Corpus Christi, dia 4 de junho. E o Padre Roberto vai nos explicar como é que a Arquidiocese de Belém pensou nesta celebração de uma maneira geral e global. Padre Roberto, como é que nós vamos tentar explicar tudo isso nesta quinta-feira? Claro que lá não é o momento de explicação, mas como é que a gente vai tentar celebrar todas essas verdades na quinta-feira? É, então este ano foi escolhido o Corpus Christi para nós fazermos juntamente toda a Arquidiocese. Então foi escolhido o local que é a Praça Valdemar Henrique, que para nós tem um significado muito grande, uma vez que lá foi celebrado o 6º Congresso Eucarístico Nacional de 1953. Ah, foi lá que foi celebrado? E 1953, as celebrações principais foram lá. Então ali é um marco para a nossa vida de igreja, né? Porque ali realmente foi quem viveu a experiência do Congresso Eucarístico de 1953, sabe da beleza, né? Eu sei pelos relatos, né? Que tantas pessoas vêm e comentam da beleza que foi. Então, ali nós iremos fazer a celebração. Porém, teremos um momento antes, onde as regiões episcopais, os grupos, os movimentos, os pastorais, irão para alguns lugares ali ao redor da praça para concentrar. E depois virão encaminhada para a praça onde será celebrada a Eucaristia. O Congresso Eucarístico, ele tem como, no seu logo, lembra os rios. Então nós iremos, nestas pequenas procissões que virão para a Praça Valdemar Henrique, as pessoas virão como se fosse um rio. Então nós teremos várias cores, lembrando os rios, lembrando as regiões episcopais, como rios que convergem para o mesmo lugar. Rios que vão para o mesmo lugar, para buscarem o que é principal para a vida, que é a Eucaristia. Começará a que horas, mais ou menos? Pois é. A concentração, a partir das 15, 30, 16 horas. 15, 30, 16 horas. Você deve procurar na sua paróquia para saber aonde é que você vai se concentrar. E ali, junto com o vigário episcopal, irão encaminhada para a Praça Valdemar Henrique, começando a celebração eucarística às 17 horas, ali na Praça Valdemar Henrique. A celebração começa às 17 horas? 17 horas. Ah, porque as regiões episcopais vão estar divididas por cores. Eu estou vendo aqui. São vários rios. O primeiro rio, que é a Igreja de Belém Missão. Depois, o segundo rio, o Congresso Eucarístico. Terceiro rio, o Ano da Paz. O quarto rio, Ano da Vida Consagrada. O quinto rio, Laicato. O sexto rio, Plano de Pastoral. O sétimo rio, Nossa Senhora. Ou seja, foi dividido dessa maneira para que representassem as regiões episcopais. Isso. O senhor está dizendo, então, que cada região deve se organizar de tal forma que elas vão caminhando como rios que se unem, mostrando essa confluência, essa união de rios no Congresso Eucarístico de Belém. Exatamente, né? De viver realmente, lembrando da toda a nossa geografia, de como nós vivemos aqui ao redor de rios e de onde muitas pessoas vêm a Belém, por exemplo. É um problema possível de Nazaré, quando tantas pessoas vêm de barco, de carro, então, e vêm para convergir em um local. E assim também a Eucaristia. Todos nós saímos de nossas casas, de nossos locais, para virmos convergir no mesmo lugar, para na unidade celebrarmos a Eucaristia. E depois de lá vai haver alguma procissão? Sim, terminada a missa, como de costume, tem alguma procissão para algum lugar. E este ano, então, foi proposto de fazermos uma procissão luminosa. É bom ressaltar isso, né? Porque sempre nós celebramos Corpus Christi aqui pela manhã. É verdade. Então, este ano... Sempre foi de manhã. Sempre foi de manhã. Então, não esqueçam, este ano não é de manhã. É tarde, na Valdemaria, e que depois nós iremos em uma procissão luminosa até a Basílica Santuária. Então, é preciso levar o quê? As velas? Velas, sim. Então, atenção, povo. Levar as velas, porque neste ano, a Corpus Christi será celebrada pela parte da tarde. Às 16 horas, a missa às 17 horas lá na Praça Valdemar Henrique, após a celebração da Santa Missa, haverá uma procissão até a Basílica Santuária. Isso. E com todos os rios juntos com as suas cores. Porque também a cor, né? O verde, estou vendo, branco, verde, vermelho, lilás, amarelo, azul. E, é, exatamente. E depois há outras, são essas cores que existem, que vão pelas ruas de Belém, animando a procissão, né? Todas as ruas, para a Basílica Santuário. Haverá alguma missa na Basílica Santuário? Não. Chegaram na Basílica, a bênção solene do Santíssimo Sacramento. E aí, também, todo mundo é convidado. Todo mundo é convidado a participar. É um momento forte também. Foi escolhido este dia para nós juntos. Lembrarmos também que as pessoas que vão participar, as coletas destes dias, serão todas para o Congresso Eucarístico Nacional. Ah, vamos avisar isso. É, porque também é um modo de nós ajudarmos no Congresso. O Congresso Eucarístico Nacional tem muitos custos, né? Então, sempre nas paróquias já está ocorrendo um movimento de ajuda, através de carnês, através de doações, também pelo site. E as coletas de Corpus Christi, e depois das paróquias também, neste final de semana, de Corpus Christi, serão para o Congresso Eucarístico Nacional.